Oi Amiga Lau, tudo bem com você? Oi, tudo bem sim, vamos brincar! Mas do que nós podemos brincar? Eu tenho uma ótima ideia de brincadeira! A gente pode brincar de pular! Ótima ideia, vamos brincar de pular! Ah Mari, eu já cansei dessa brincadeira, eu tô ficando com fome! Hummm, falando de fome, me lembrei de pipoca! Maria Clara, a pipoca me fez lembrar uma coisa! Isis, você está pensando no que eu estou pensando? Noite do Cinema! Então eu vou lá preparar a pipoca com a minha mãe! E eu vou encher os balões lindos e roxos pra nossa festa do cinema! The wheels on the bus go round and round Round and round, round and round The wheels on the bus go round and round All through the town Tchau, tchau. A Maria ficou tudo lindo. Agora só falta a gente escolher um filme. Então vamos logo, Isis, porque eu estou muito animada. Maria Clara, vamos assistir esse filme, porque ele parece ser muito legal. Vamos sim, Isis, vamos assistir logo. Eu estou muito animada. A nossa noite de cinema vai ser maravilhosa. Isis, que filme divertido. Me deu até fome. Vamos logo comer essa pipoca. Sim, Maria, mas antes a gente precisa lavar bem as nossas mãos com água e sabão. Ixi, é verdade. Isis, eu já estava até me esquecendo. Vamos logo. Cuidado, Homem de Ferro. Você vai atirar no Lanterna Verde. Cuidado. Super Homem, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ah, eu já estou cansado dessa brincadeira. O que eu posso fazer agora? Hum, eu estou com uma fome. Que cheiro é esse? Parece pipoca. Mas da onde será que está vindo esse cheiro? Eu vou procurar. Hum, eu acho que está vindo de lá. Que isso? Eu não acredito. Elas fizeram festa de pijama sem mim. Sim. Ah, mas tem a minha foto nessa pipoca. Eu acho que eu posso comer também. Eu vou comer toda essa pipoca. Ai, eu acho que eu comi demais. Ai, meu Deus. Preciso fazer alguma coisa para queimar toda essa caloria. Eu já sei. Eu vou brincar com os balões. Jupi, jupi. Jupi, jupi. Ai, essa festa foi muito divertida. Estou muito cansado. Eu vou dormir um pouco. Vamos logo, Liz. Vamos logo comer essa pipoca. Mas o que é isso? Ah, Maria, por que você? Está chorando. Maria, o que aconteceu aqui? A nossa festa está toda destruída. Quem será que fez isso? Quem poderia fazer uma coisa dessas? Comer toda a pipoca? Destruir a nossa festa? Maria, você está pensando o que eu estou pensando? J.P. Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixem seu like e se inscrevam no canal. Não esqueçam de seguir a Isis só no Instagram. Flor de menina Isis. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. A maioria das crianças vive conectada em YouTube, Facebook, Instagram e Tiktok. A maioria das crianças vive conectada em YouTube, Facebook, Instagram e Tiktok. E aí, amiguinhos? Agora prestem muita atenção. Você precisa saber só a internet. Não é bom ficar baixando joguinhos e vídeos para assistir. Saiba se controlar pra não se prejudicar. Tem muitas coisas pra fazer e temos que estudar. Nós fazemos um mundo lindo pra você brincar. Com a família e amigos e se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A saúde da criança é poder se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A alegria da criança é poder ser feliz. A maioria das crianças vive conectada em YouTube, Facebook, Instagram e Tiktok. Você precisa saber só a internet. Não é bom ficar baixando joguinhos e vídeos para assistir. Saiba se controlar pra não se prejudicar. Tem muitas coisas pra fazer e temos que estudar. Deus fazemos um mundo lindo pra você brincar. Com a família e amigos e se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A saúde da criança é poder se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A alegria da criança é poder ser feliz. Agora vocês entenderam, amiguinhos. Celular não é tudo na vida. Deus criou o mundo pra gente se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A saúde da criança é poder se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A alegria da criança é poder ser feliz. Desliga o celular e vamos brincar. A saúde da criança é poder se divertir. Desliga o celular e vamos brincar. A alegria da criança é poder ser feliz.